Olá, Pitfã! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Armindo Ferreira, seu amigo Geek, e a gente tá aqui juntinho pra curtir o nosso boletim de notícias Geek. Acabou a semana, você tem encontro marcado comigo aqui no Pitplay pra gente ver tudo que foi destaque na semana. E olha, meu Instinto Aranha aqui... tá me dando a sensação de que vai ter um spoiler que eu tenho certeza que você, que é Pitfã, vai pirar. Eu pirei quando eu recebi esse spoiler do pessoal da Pitfã, eu tenho certeza que vocês vão gostar, mas olha, só no final do vídeo, então aguenta aí que depois da vinheta a gente começa com as notícias. Pitfã, roda a vinheta! E finalmente chegou a hora da gente conhecer Ternos no cinema. Já está disponível aí nos principais cinemas de todo o Brasil a saga dos novos heróis da Marvel nos Estados Unidos. A nota da crítica no Rotten Tomatoes não foi tão legal assim, mas olha, tem filme que a crítica é ruim e a audiência gosta. Eu quero ir conferir, eu mesmo, mas o Pitfã aqui sabe, eu tô muito empolgado pra Eternos. Tenho certeza que vai ser um filmão com uma proposta um pouco diferente, mas tô bem empolgado pra Eternos. E olha, não sei se vocês viram, já tá disponível aí na loja da Pitfã, Pitfã mais próxima de você, a camiseta de Eternos, pra você ir no cinema, assistir, utilizando o uniforme, e não esquece de tirar a fotografia e marcar arroba Pitfã oficial no Instagram, pode ser que a sua foto apareça no Stories da Pitfã, maior moral aí, maior destaque, não esquece de fazer isso. E a Sony finalmente lançou um trailer de Morbius, esse personagem meio médico e o monstro ali, que sinistrão dos quadrinhos. Tô aqui de roupa de miranha, né, e o que não falta na internet é vazamento, é imagem, é especulação, olha, eu vou dizer pra vocês, acho que eu já disse em algum vídeo aqui deste canal, cuidado que com grandes expectativas podem vir grandes decepções, tomem cuidado aí com todos esses vazamentos e essas especulações que estão rolando na internet. Mas, isso daqui não é especulação, tá aqui ó, saiu no Pit News, a gente teve algumas imagens divulgadas de bastidores aí do novo filme do Homem-Aranha, tô colocando as imagens pra vocês aqui ó, e a gente vê o Doutor Octopus e o Doutor Estranho em destaque nessas fotos, foram divulgadas no Twitter, vamos dar uma conferida. E tá todo mundo aí numa expectativa que saia um novo trailer antes do lançamento do filme do Homem-Aranha, será que vem coisa boa por aí? E os fãs de Star Wars já estão riscando no calendário o dia pra chegar a série O Livro de Boba Fett, olha, essa série de fato vai encerrar praticamente o ano de novidades da Disney, porque vai estrear dia 29 de dezembro no Disney+, pertinho do ano novo, nesse clima já ali de arrumar qual roupa você vai vestir pra ficar no sofá esperando o ano novo chegar, enquanto isso você vai poder conferir então o livro de Boba Fett saiu, um trailer novo, a gente vai dar uma conferida. Bom, eu já fiz um vídeo falando sobre a série Gavião Arqueiro, que a gente pode esperar dela. Enquanto esse vídeo não sai aqui no Pit Play, a Disney acabou de soltar mais um teaser da série, cada vez mais a gente tem essa noção de que vai ser mesmo um seriadinho com essa pegada de Natal, festividades de final de ano, família, dá uma conferida. Esse joguinho é só pros fortes, tenho certeza que os pitfans mais jovens aí conhecem com certeza todas as trolladas e jumpscares do jogo Five Nights at Freddy's. E agora a gente vai ter uma nova edição que vai sair em dezembro chamada Secret Bridge, uma tradução minha aí, uma falha de segurança, e a história vai ser a mesma que tá todo mundo acostumado, né? Você tá ali num restaurante onde tem os animatrônicos, seu personagem fica trancado, você vai ter que arrumar uma saída de madrugada ali, enquanto coisas sinistras acontecem. E a empresa produtora do jogo divulgou um trechinho do game que estará disponível para Playstation e PC. Vamos dar uma conferida. Mas olha, ninguém, ninguém esperava em contar com a astúcia da Epic Games que divulgou uma skin de Chapolin colorado. Mas olha gente, eu jamais imaginei que a gente ia ter esse crossover. A Epic Games acabou de anunciar esse crossover entre o Chapolin colorado e Fortnite, que chegou 1º de novembro no jogo. Ao todo, são três trajes, dois com estilos múltiplos. A skin do Chapolin ainda conta com jetpack e o emote palma-palma não priemos cânico, spray com os dizeres siga-me os bons e arma, que claro, trata-se da marreta biônica. Além disso, a publicadora revelou que o pacote conta com 10 visuais temáticos, que se misturam com os personagens do game. Agente colorado, guerreira colorada, entre outros. Todos poderão ser adquiridos temporariamente. E aí gente, segura o coração agora que esse spoiler é para os fortes. Mas peraí, primeiro eu vou dar um spoiler zen, que é... Eu já mostrei semana passada que ia ter novidades aí de Round 6. Agora tem mais uma novidade de Round 6. Deixa eu liberar para vocês aqui. E agora sim, eu quis deixar a parte porque, olha, eu tenho certeza que essa novidade, o Pit Fan vai gostar demais. Está todo mundo na expectativa desse filme do Homem-Aranha no final do ano. E olha só o que a gente vai ter na Pitix. Falei que vocês iam gostar, mas olha só, não é só isso. Eu não posso mostrar para vocês todos os spoilers. Esse aqui eu consigo com o informante lá, direto da Pitix. Mas eu estou ligado que vai ter muito mais coisa de Homem-Aranha nessa coleção para você ir de miranha de cinema. E quando chegar em casa, ter coisa do Homem-Aranha também. Então já vai se preparando. Assim que tiver novidades, todas elas vão ser divulgadas nos canais da Pitix com certeza. Mas, olha, eu sei que você vai gostar. Então fica ligado que vem coisa boa por aí. Vai por mim. Meu extinto-aranha não me engana. Bom, gente, então é só isso. Espero que vocês tenham gostado das notícias, do spoiler. E eu volto semana que vem com mais notícias do mundo da cultura geek ou a qualquer momento falando de coisas que a gente tanto gosta aqui no canal Pitplay, além de outros criadores que estão fazendo conteúdo com muito carinho para você. Pitfã aqui, de fã para fã. Valeu, Piticas. Tchau, tchau.